Bom pessoal, eu quero muito dar uma dica de um aplicativo aqui de compra e venda, que é o aplicativo Pop. Ele é um aplicativo de compra e venda, tá? Tem várias categorias. Aqui muita gente vende, olha, modelador de caixas, perfumes, relógios, o que você quiser, tá? Tem pessoas que vendem chinelo com pedraria. Então eu achei legal indicar esse aplicativo pra você, pra você vender. Eu vou simular aqui, tá? Fazer um anúncio pra ensinar você como fazer um anúncio aqui. O aplicativo é 100% gratuito, tá? Não cobra nada, só você baixar aí e usar pra divulgar suas vendas. Então, é bem legal, tá pessoal? Tem várias categorias e você pode vender o que você quiser aí, desapegar de alguma coisa que você não usa mais também. Eu vou clicar aqui em vender. Eu quero vender esse meu celular aqui, olha, o Samsung Galaxy J3. Eu vou tirar uma foto bem legal dele. Prontinho, olha. Caso você queira editar, só você vir aqui na caneta, dá pra você cortar certinho. Pra colocar no seu anúncio bem bonitinho, pra chamar a atenção das pessoas que vai querer comprar. Vou cortar. Se você quiser adicionar mais fotos, é só você vir aqui no maisinho e tirar uma outra foto de perto. Caso seu celular tenha algum arranhão, caso seu produto tenha algum problema, que você precisa anunciar também. Então, duas fotos é o suficiente. Mas eu vou colocar essas duas. E se você quiser adicionar mais, é só você clicar no maisinho. Pra mim, tá ok. Agora eu vou clicar aqui na mãozinha. Agora eles estão pedindo pra mim colocar o preço, tá? Que eu quero vender o meu celular. Eu vou colocar aqui R$100. Pulo pra próxima etapa. Vou colocar aqui a categoria, né? Que ele pede a categoria do que você tá vendendo. Caso de jardim, se é esportes, se é serviço, se é imóvel, se é tickets, celulares, né? Então eu vou vir aqui na segunda opção. Olha, pessoal. Assim que eu coloquei lá, já achou aqui, olha. O mais legal desse aplicativo é que ele acha o seu produto sem você escrever nada. Aqui tá escrito smartphone branco, Samsung, Galaxy e Android. A única coisa que eu vou colocar aqui, tá? Que não apareceu. E que era o J3. Prontinho, pessoal. Agora eu vou clicar aqui em vender. E pronto. O meu anúncio tá criado. Agora eu vou achar ele pra mostrar pra vocês. E prontinho, pessoal. O meu anúncio tá criado, olha. Ele tá aqui, olha. A foto do meu celular. As duas fotos que eu coloquei. Eu fiz exemplo aqui desse celular, tá? Meio que tá velhinho. Só pra você saber como você anunciar aí. E aqui fica passando, olha. Smartphone branco, Samsung, Galaxy J3. Aqui ficou no Paraná, né? Que é a região onde eu moro. Que as pessoas do Paraná, caso digitaria a localização, né? Pode achar esse meu anúncio. E tem como eu editar, tem como desativar meu anúncio. E como eu apagar também depois que eu vender meu celular. E o legal é que tem como você compartilhar aqui, tá? Caso você queira compartilhar pra algumas pessoas. E o preço fica bem aqui, explicadinho pras pessoas. Olha, pessoal. Muito bem explicadinho. Fica um mapinha aqui, olha. Muito legal mesmo. Então, eu surpreendi com esse aplicativo pra vocês. O link vai tá aqui na descrição. Pra você baixar o aplicativo. Tem como você baixar tanto em Android como em iOS. Então, essa é a minha diquinha pra você. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Vim trazer um vídeo aqui pras iniciantes, tá? Que tá me perguntando aqui no canal qual embalagem que dá pra elas trabalhar, tá bom? Então, vou trazer embalagens aqui econômicas, tá? Algumas que dá pra você trabalhar aí com as suas... Bom, meninas. Eu quero muito dar uma dica pra vocês aqui. Eu quero muito indicar pra vocês aqui um guia de confeitaria. Nesse guia de confeitaria, pessoal, eu surpreendi que você conheça, tá bom? Eu gostei muito. Então, por isso que eu tô indicando aqui pra vocês. Você vai aprender tudo, né? Pra você começar aí com as suas vendas. Você vai aprender receitas de geladinhos gourmets, receitas de brigadeiro gourmet. Você vai aprender também receitas de cupcake, receitas de bolo no pote. E o legal, né? É que esse e-book agora, ele sofreu uma alteração. Então, agora, pessoal, vocês vão ter mais ainda chance, né? De você mais gostar ainda desse produto. Então, agora, tem uma nova atualização que você adquirindo, tá? Além dessas receitas que eu acabei de citar aqui, você vai ganhar também, né? Receitas de bolo fit. Você vai aprender também a fazer temperos caseiros, salgadinhos. Vai ter também uma apostila de cones e trufas. Você também vai aprender a fazer massas folhadas. E em breve, tá? Vai ter uma atualização bem legal que você vai aprender a fazer pipocas gourmet. Então, adquira o seu, pessoal. Tá super legal. É o primeiro link na descrição e o primeiro link também que tá aqui nos comentários. Fica assim. Então, esse vídeo vai ser bem rapidinho. A primeira embalagem é o papel laminado. O papel laminado, tá? Ele lembra bastante o papel alumínio. Tem na forma prata, que nem o papel alumínio. E tem também nos coloridos, tá? Se tiver como deixar as fotinhos aqui do lado pra vocês ou na tela. Então, pessoal, o papel laminado, ele é muito bom de trabalhar, tá? Porque ele é bem rapidinho mesmo. E caso você não queira gastar tanto, eu indico também essa primeira opção. Que é o papel laminado. A segunda dica é o papel chumbo. O papel chumbo também lembra bastante papel laminado, né? Então, tem várias cores. Tem o verde, o azul, o vermelho, o amarelo, o rosa. Então, é legal que você pode usar pra cada sabor uma cor. E também o papel chumbo você consegue comprar ele por paquezinhos, assim, né? De 100 unidades em cada cor. Então, isso que é bem legal também. A terceira dica é o plástico filme. O plástico filme é mais pra você que quer trabalhar com as suas tufas personalizadas, né? Deixar aquele desenho em cima. E não quer tampar com a embalagem que vai tampar tudo ali a sua obra de arte que você fez ali nas suas tufas. Então, é legal você trabalhar com plástico filme caso você faça as suas tufas decoradas. Ou caso também você faça uma trufa simples, mas você não quer deixar ela toda tampada. Então, essa é a terceira dica que eu vou dar pra vocês. Outra dica também é você colocar as suas tufas em caixinhas. As caixinhas que eu falo, tá? É você fazer as suas tufas normal, não passar em nenhuma embalagem. E colocar naquelas caixinhas, assim, de papel que em muitos lugares, né? Em casa de artigo de festa, você já encontra aquelas caixinhas pra você colocar as suas tufas dentro. Então, é uma embalagem bem legal ali pra você fazer em datas comemorativas, pra você presentear também, tá bom? Então, outra embalagem que eu quero dar pra vocês aqui são os potes de vidro. Muita gente usa os potes de vidro pra colocar bastante bombonzinhos ali dentro, pra presentear, né? E pra fazer pra vender também. Então, é uma embalagem, né? Um lugar bem legal que dá pra você deixar ali as suas tufas. Eu tenho as tufas que chamam bastante atenção. Todo mundo vai estar vendo ali as suas tufas dentro daquele vidro. Eu garanto que vai gerar muitas vendas pra você. E a última dica, tá? É o papel de bombom tradicional, que é o que eu uso, tá bom? Tem tanto uns com o nome, né? Que vem lá escrito morango, abacaxi, maracujá. Quanto o simples sem nome que são os que eu uso, tá bom? Então, essa é a forma também de você estar usando ali essas embalagens, tá? Essas embalagens eu pago R$6,00 em 100 unidades aqui, um dia novo. E rende bastante, tá bom? Sempre compro dois pacotinhos e dá pra mim fazer 200 trufas sossegado, né? De vez em quando a minha encomenda rende menos e até só for papelzinho pra mim. Esses papéis são bem profissionais mesmo, tá bom? Então, essas são as embalagens, tá? Caso você queira trabalhar, você pode escolher alguma dessas daqui, tá? Já desenho da caixinha do vídeo também. São lugares que dá pra você armazenar ali suas trufas. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado da sua diquinha rápida de hoje, tá bom? De embalagem pra você colocar suas trufas. Se você já gosta do tipo de vídeo, já deixa o seu curtido que eu vou trazer mais vídeos assim no canal. Beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.